Um homem foi detido pela polícia judiciária por ter violado mais de 70 vezes uma colega de trabalho ao longo de dois anos em Sintra. O suspeito está em prisão preventiva. Eram colegas de trabalho numa empresa do setor têxtil em Sintra, mas com um cargo superior, o homem sentia-se no poder de ameaçar e coagir a colega. Com o protesto de ser prejudicada no emprego, o suspeito fazia o que queria da vítima. Ao longo de dois anos terá invadido a casa da mulher e violado a colega. O número, apurado pela investigação da polícia judiciária, dramatiza o crime repetido. O homem, de 29 anos e de nacionalidade nepalesa, é suspeito de ter entrado em casa da colega para a violar 72 vezes. Com medo de ficar sem trabalho, a mulher terá prolongado o pesadelo. Só quando desabafou com as amigas sobre o que estava a acontecer, decidiu aceitar o conselho de pedir ajuda às autoridades. Iniciado por 72 crimes de violação agravada, 72 crimes de violação de domicílio, dois crimes de ameaça agravada e um crime de dano, o homem foi detido pela polícia judiciária. Recentemente, ouvido em tribunal, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.